Agora há pouco, o IBGE informou em nota que foram verificados erros nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada ontem. Os erros na metodologia dos cálculos da PNAD 2013 provocaram alterações nos resultados de sete estados. Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Ao constatar o erro, o IBGE refez os cálculos e as estimativas da pesquisa. Os dados corretos já podem ser consultados no site do IBGE.